Ao tentar se explicar sobre as festas que andou promovendo na sede do governo durante a pandemia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson voltou a se complicar. Boris Johnson está sob pressão para renunciar desde que se revelou que mantinha o hábito de promover reuniões para degustação de queijos e vinhos, todas as sextas-feiras, em Downing Street, número 10, a sede do governo. A situação se complicou quando se descobriu que uma dessas reuniões ocorreu na véspera do sepultamento do marido da rainha Elizabeth II, o duque de Edimburgo. Agora, ao tentar mais uma vez se explicar, disse que ninguém o alertou que ele estava contrariando normas ao promover encontros de várias pessoas em plena pandemia.